Quem olha para essas pessoas não imagina a batalha delas, a luta diária pela vida. Mas o que se vê é força, fé e determinação para combater a doença. Elas passam a maior parte do dia aqui nesta casa de apoio a pessoas com câncer. A CAPEC assume o usuário e a sua família. Então tudo que ele necessitar dentro desse atendimento que ele está fazendo de oncologia, a CAPEC assume. Aqui elas aprendem artesanato e pintura, ocupam a mente e esquecem da doença. Nada de problema naquele minuto. A gente vem, fala o que tem que falar, mas ali a gente forma aquele grupo, aquela família e a união faz a força. Todo mundo esquece do seu problema quando está aqui dentro. A terapia faz sair de tudo, né? Tipo, preocupação, tem várias amizades aqui, a minha pintura que eu faço. Então é uma terapia, né? O atendimento aqui na CAPEC é feito com muito amor e isso alivia a dor que a doença causa. O nosso propósito é sempre dar sentido à vida, dar o sentido à vida, né? A cada um. A cada família, não só o... e a gente sente assim que eles se sentem muito acolhidos, né? E aquele, às vezes, a gente tenta, consegue fazer com que eles tenham esperança e conviver com a doença. Muitas vezes que tem que ser convivido. E é muito gratificante, assim, é um trabalho que eu faço e eu amo trabalhar com pacientes oncológicos. É uma experiência muito gratificante poder trabalhar na CAPEC, em especial com pacientes oncológicos, que é uma paixão pra mim. Eles se tornam pessoas extremamente especiais, que passam a valorizar a vida e dar um outro sentido. Eu falo que, normalmente, não sou eu que acrescento a eles, e sim eu que aprendo muito aqui nesse ambiente. Maravilhoso. Gratificante, né? Porque a gente faz um trabalho de ajuda a eles e, pelo contrário, eles que nos ajudam a cada dia. O tratamento psicológico é fundamental e imprescindível para o paciente com câncer. Além da doença, você tem que ter uma estrutura psicológica, familiar, carinho, tudo isso que você tem. Tem família que não tem estrutura pra lidar com o problema. Ele era muito nervoso, né? Brigava muito comigo. Nossa senhora, era um... Por isso que me deixava também nervosa, né? Aí, de tanto, passar no psicólogo todos esses anos. E eu também, né? Passava em grupo aqui. Aí ele foi... Hoje é falar até demais, é rir demais. É outro. Normalmente, o paciente, ou ele apresenta o quadro depressivo, ou ele começa a ter fantasias, medo. O medo maior deles é se deparar com a morte. A psicologia vem pra dar esse suporte mesmo, mostrar como que vai ser a vida dele daqui pra frente, que possibilidades existenciais ele tem pra estar vivendo dentro dessa realidade dele. Não só para ele, mas para a família também. Eu também faço acompanhamento pela CAPEC, passei pela psicóloga, me ajudou muito, né? Porque depois que você vê que a pessoa está estabilizada, que ela está curada, aí passa você a ficar doente se você não se tratar. Eles são exemplos de superação. Se a gente não tiver esperança, como que a gente vai acreditar? Então, eu acho que você tem que buscar... A gente sempre tem que ter alguma coisa pra você pegar. É a fé, é Deus, né? Em primeiro lugar. É a família, é um apoio. Tudo com carinho, você consegue. Tem que ter muita paciência e muito amor, senão a pessoa não consegue. E já são vencedores. Não desanimei, não. Eu não caí com a doença, não. Eu supero ela, faço por cima e... Não desanimo, não. Não desista. Perseverança, tenha esperança. Que Deus pode, Ele pode. Só Ele pode, creia. Não basta ter fé, tem que crer. Sou feliz, muito feliz.